Música Agora tem né velho Agora tem um cuidado Olha a hora A hora A hora que nós estamos voltando Tá parecendo aqui lindo Pô paraíso Vai voar tudo Pô paraíso Pô paraíso Repare o voar E aí Pô paraíso E aí E aí E aí Vai voar vai cagar isso Pô do barco vai cagar isso A gente vai trair Como é o nome disso aí? É para voar É para voar tudo Olha as gaças, galera Rapaz, coisa linda, velho Por que elas ficam tudo aí? No lugar só aglomerado Fica tudo no lugar só aglomerado A hora que as gaças vão dormir Quero ver que você monta aí Já sai quatro da manhã Se você chegar aí não tem mais nada de manhã Quatro da manhã Quatro da manhã lá para o vídeo O meu carro, quatro do dois Pode olhar, se você passar sempre tem alguma do lado dos dois Do vídeo, do lado do bonde O outro lado O jacaré ali O jacaré ali Bota a cabeça ali Bota a cabeça toda ali O jacaré ou não é aquele ali? Eu vi jacaré ali, velho Jacaré, porra O que o cara falou que é jacaré? O jacaré botou a boca na cima Tem que perguntar quanto eu vim atravessar o rio agora aqui? Nadando Como? Nadando Deus me livre Bota milzinho na minha mão Oxe É muito novo para morrer Só basta você botar cem reais Ô pô, aí Jacaré, jacaré aí Atravessa aqui sem querer Vou lá e morro Eu pego o corpo Bate na mesma hora Jacaré Olha o jacaré Olha o jacaré Olha o jacaré Olha o jacaré aqui Cura aqui, ó Olha Cura aqui Vamos chegando Vai Eu tô terminando comigo Isso A razão 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 E um dia alguém...